E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper no canal 3Dios hoje pra mais um vídeo. Muito bem-vindo ao nosso canal, não deixa de se inscrever e deixar esse like. Galera, hoje eu vou falar de um jogo que eu falei há pouco, que é o Calico da Grock. Eu tenho um vídeozinho aqui de review, então se tu não quer ver as regras, que é o que vai acontecer nesse vídeo, vai nesse vídeozinho que eu vou dar a minha opinião sobre ele. Hoje vai ser o quê? Tutorial de regras. Ah, comprei o jogo, não tô a fim de ler o manual, ou li o manual, fiquei com dúvidas, eu quero tirar algumas dúvidas. Beleza! Então nesse vídeo eu vou explicar esse jogo aí de 1 a 4 jogadores, vou explicar o modo solo, vou explicar o modo família também, e tu vai poder jogar. Então, vamos lá, vamos conhecer as regras que são do Calico, ou Calico, como tu achar melhor. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para a regra do Calico, ou Calico, como tu achar melhor. Vou explicar aqui o setup, tem o setup para iniciante e o setup regular, vou explicar os dois, e depois vou explicar as regras passo a passo do jogo. Primeira coisa, pessoal, vocês vão escolher os gatos que vão entrar em jogo. Como é que é feita essa escolha? Esses três gatos que estão aqui são os gatos do modo iniciante, então o manual recomenda eu jogar com esses três, que são gatos mais simples no início. Para a partida regular, o que muda? Olha aqui embaixo, tem pontinhos, um, um e dois. Tem outros gatos que não entraram no jogo, eles são frente e versa, essas peças. Tu tem os gatos nível dois e três, tu vai fazer o quê? Tu vai separar os gatos em níveis, um, dois e três, e vai pegar um de cada nível, aleatoriamente, vai botar um de nível um, um de nível dois e um nível três. Tu vai pegar essas peças preto e branco, que são seis, são seis padrões das peças, as peças têm seis padrões e seis cores diferentes, vai embaralhar e vai botar aleatoriamente aqui. Também vai fazer o seguinte, vai entregar um tabuleiro para cada jogador, vai dar duas peças iniciais, essa aqui é a mão do jogador, tu vai deixar escondido, cada jogador deixa a sua mão escondida. Também vai separar aqui os tokens de botão e vai deixar a peça de botão, o mestre das coxas, que é dado ao vencedor do jogo. Vai fazer uma pilha com as peças, ou usar a sacolinha, então as peças, os tiles estão todos aqui, os hexágonos aqui dentro. E aí o jogador recebe essas peças aqui, que são as suas peças de pontuação, são as peças, na verdade, de combinação aqui. Por que nesse aqui eu já botei três? Porque essa aqui é a escolha para o jogo iniciante. Tu vai botar esse AAABBB, o diferentes, e o AABBCC nessa posição, o jogo iniciante. No jogo regular, o que tu muda? Tu faz o seguinte, tu dá o conjunto dessas peças de composição para o jogador, são seis, ele vai abrir quatro delas, e dessas quatro, ele vai escolher três para botar em jogo. Então vamos dizer que ele escolhe aqui três, vou escolher três quaisquer aqui, pega e bota em jogo de acordo com o que ele achar melhor. Então tem bastante aleatoriedade, variedade no setup, não é aleatoriedade, as pontuações e os gatos aqui vão mudar, tem gatos diferentes, as pontuações dos gatos mudam aqui para padrões e outras coisas. Quanto mais difícil, mais ponto vai dar. Se escolhe o primeiro jogador, estamos prontinhos para começar. Pessoal, a ideia do jogo é fazer ponto. Como é que tu faz ponto no jogo? Tu faz ponto completando essas peças de composição, que é de acordo com as peças que vão ter no final do jogo, em volta dela. Tu também vai conquistando as peças de gato, e também os botões. Cada um vai dando ponto. Os gatos, de acordo com a pontuação de cada gato, nesse caso, três, cinco e sete, ou seja, mais difícil, mais pontos. E cada botão desses vale três pontos no final do jogo. Como é que funciona a rodada do jogador? Ele tem duas peças na mão. Ele vai escolher uma delas para colocar em qualquer lugar da sua composição. Vamos dizer que ele coloca aqui, por exemplo. E vai comprar uma aqui do mercado, vamos dizer que ele compra essa daqui para a sua mão. Feito isso, ele vai repor aqui. Um detalhe é, sempre que tu coloca uma peça na tua colcha, tu tem que ver se tu não ganhou uma peça de gato, ou um botão, que eu vou explicar daqui a pouco como é que é essa pontuação. E chegou lá na última rodada, os dois jogadores vão estar com a colchinha completa, todo mundo baixa uma em cada rodada, então os dois acabam no mesmo turno, na mesma rodada. E aí se faz a contagem dos pontos. Pessoal, vou começar então explicando as pontuações, vou começar explicando primeiro as peças aqui de composição. Elas são de acordo com o que? Com o que tem em volta delas. Por exemplo, essa aqui trabalha em trios, de um trio e um trio. Essas aqui são todas diferentes e essas aqui são duplas. O que é isso? De cor ou padrão da peça. Repara que sempre tem cores e padrões aqui, diferentes. Aqui, puxar mais algumas para deixar aberto, aqui para vocês verem. O que acontece? Essa daqui, por exemplo, diz, tu tem que ter duas, duas e duas, ou seja, pares de cor ou padrão. Bom, se tu fizer só um deles, só as cores e não conseguir o padrão, tu ganha a pontuação azul. Ou se tu fizer só os padrões e não fizer a cor, tu ganha a pontuação azul. Se tu fizer os dois, tu ganha a pontuação amarela. Não é a soma, tu vai ganhar 11 pontos. Nessa aqui é toda diferente, ou seja, tem que ter todas as cores diferentes ou todos os padrões diferentes para ganhar 10 pontos. Ou se tu conseguir as duas coisas, tu ganha 15 pontos. E essas aqui são trios. O que mais nós temos aqui? Essa aqui é um quarteto e uma dupla. Essa aqui são duas duplas e outras duas diferentes. E essa aqui é um trio, uma dupla e uma diferente. E aí tu vai fazendo esses padrões. Eu vou dar exemplo para ficar bem claro como é que funciona isso aí. Muito bem, pessoal. Então eu fiz dois exemplos, só título de ilustração mesmo, para deixar bem claro como é que funcionam as pontuações das composições. Isso aqui não vai acontecer durante o jogo. Muito difícil. Tu vai espalhando aqui, vai tentando montar do jeito que dá. Então olha só, repara aqui. Duplas. Repara que aqui nós temos dupla de cores. Duas verdes, duas amarelas e duas vermelhas. Mas nós não temos duplas de padrão. Esse padrão até tem dupla. Esse outro padrão tem dupla. Mas aqui não tem dupla. Então esse jogador ganha 7 pontos. Se durante o partido ele tivesse que fazer isso daqui, aí sim ele ganharia 11 pontos. Porque agora ele tem duplas nas cores e nos padrões. Aqui um outro exemplo muito semelhante. Nesse caso, ele até tem o quê? Duplas em padrões. Esses dois, esses dois e esses dois. Mas não tem nas cores. Então ele ganharia 7 pontos. Mas se ao invés dessa aqui ele tivesse conseguido encaixar esta peça aqui, o que acontece? Agora sim, dupla de padrão e cores. Aí sim ele ganharia 11 pontos. Então essas são as pontuações das composições. Como eu vi, são 6 diferentes aí. Vai mudar todo o jogo. Espero que tenha ficado claro. Pessoal, outro tipo de pontuação que pode acontecer. Lembrando que na sua vez o jogador vai pegar da sua mão. Vamos dizer que essa aqui é a mão do jogador. Ele vai pegar e vai botar uma peça em jogo. Sempre que tu conseguir um padrão de gato, tu vai ganhar uma fichinha de gato. Como é que é o padrão? Esses aqui é conexão. Tu tem que ter três ou mais conectadas desse padrão. Repara que tem que ser um único padrão. E tu pode usar as peças da borda aqui. Então, por exemplo, aqui eu já tenho dois padrões de bolinha conectado. Um detalhe, deixa eu dar um exemplo para ficar bem claro isso. Se eu colocar essa aqui posteriormente, eu não ganho o padrão dele. Por quê? Porque são três diferentes. Esse padrão aqui tem três do mesmo padrão. Mas se eu colocar essa aqui depois, aí sim, eu consegui três padrões de bolinha. Eu vou lá, pego um marcador desse gato. Atrás dele está a pontuação, até para lembrar no final do jogo. E eu boto em cima de um dos retalhos. Se eu aumentar o tamanho disso aqui para seis depois, eu não ganho extra. Tem que estar em um outro lugar do tabuleiro. Não pode estar conectado com aquele ali. Aí sim, eu posso ganhar um daqueles. Então, esse é o padrão. Repara que esse aqui são só conexões. Eu tenho outros gatos. Por exemplo, esse gato aqui é uma linha. Tem que ser o mesmo padrão. Lembrando, você não pode misturar eles. E aqui, você tem que fazer esse formato. Tem que ser esse formato com um único padrão. Por exemplo, se fosse assim, bolinha ou listrado, no caso. Então, esse aí. Colocou, dá uma verificada se você não ganhou isso. Outra coisa que você pode ganhar são os botões quando você bota. Só que os botões agora estão ligados à cor, não aos padrões. Então, se você botar uma peça e você conectar três da mesma cor, e aí pode valer de novo essas bordas, que é um, dois, três. Você ganha um botãozinho daquela cor e bota naquele padrão. De novo, se você expandir isso aqui para seis depois, você não ganha um extra. Tem que ser em lugares diferentes. Por exemplo, se esse jogador colocasse aqui, ó, três, opa, padrãozinho novo. Se tu completar seis cores, tu ganha um botão arco-íris. O que tu vai fazer? Esse arco-íris vai botar em qualquer lugar na tua colcha. Cada botão, tanto arco-íris como colorido, vale três pontos no final. E essas são as pontuações, pessoal. O jogo vai decorrendo assim até quando? Até os jogadores completarem sua colcha. Completou a colcha? Vamos para a pontuação final. Como é que é a pontuação final? É o seguinte. Vem o bloquinho. Primeiro as composições. Vai olhar se fez padrão da composição. Não fiz nenhum padrão da composição, não tem penalidade. Tu só não ganha ponto. Gatinhos. Vai virar todas as fichas de gatinho que tiver. Vai somar os pontos. Vai anotar. Botões. Conta quantos botões tem e multiplica por três. Cada um vale três. Soma tudo. Quem tem mais ponto é o vencedor. Deu empate? Aquele que tiver mais pecinhas de gato ganha. Ainda está empatado? Quem tiver mais botões ganha. Ainda está empatado? Então empata e entrega aqui a medalha de Messi das colchas para os dois ou para aquele que foi o vencedor. E essas são as regras básicas do Calico. Mas nós temos também algumas variantes e o modo solo. O jogo vem com duas variantes, pessoal. Primeira variante, modo família. O que é o modo família? Tu vai pegar essas peças de composição e vai virá-las de cabeça para baixo. O que acontece aqui? Elas não valem mais ponto. Tu simplesmente faz o quê? Tu vai tentar conseguir as conexões dos gatos e também das cores. E aí a pontuação é simples. Então fica um jogo bem mais simples, bem mais tranquilo. A outra variante é uma variante para dois jogadores para diminuir a aleatoriedade. Porque sim, quando tu usa todas as peças jogando em dois jogadores, fica bem aleatório aqui. Realmente entra um fator sorte no jogo. O que tu faz? Tu vai tirar 36 peças do jogo antes da preparação. Tu vai pegar o quê? São seis cores e seis padrões. Tu vai pegar essas 36. Ou seja, seis verdes, cada uma de cada padrão. Seis vermelhas de cada padrão. Assim, com as seis cores, tu tira essas 36. Tu vai diminuir um pouco da aleatoriedade. Vai ter uma variação menor no jogo. E também tem o modo solo, pessoal. O modo solo segue as regras básicas do jogo, como a gente está acostumado. A diferença é o seguinte. Tu vai botar uma peça e tu vai comprar uma. No que tu comprou uma, tu vai fazer o seguinte. A mais longe da sacola ou da pilha, se tu estiver usando pilha, ela é descartada. Tu puxa essa daqui para cá e repõe as novas. Então, ou seja, depois que tu jogou, tu sempre vai descartar uma. A mais longe do saco para ter um padrão. E vai arrastando ela. Então, nesse caso, tu ia comprar e ia botar duas novas aqui. Lembrando, comprou, sempre vai descartando a mais longe. E aí tem uma questão de pontuação. Tu vai ver a tua pontuação no final do jogo. Na verdade, é isso. Bater a tua própria pontuação. Mas o jogo também vem com cenários. Aqui, no manual, lá na página 12 e 13, ele traz alguns cenários para vocês. Dando desafios de pontuação que vocês têm que conseguir. Então, para o modo solo, tem isso daí. Certo, pessoal? Então, essas aí são as regras do Calico. Ou Calico, como tu achar melhor. Jogo simples. Espero ter gostado das regras. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!